Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal cheio de criatividade. Hoje vamos mergulhar no mundo da reciclagem e transformar um simples pedaço de cabo de rede em uma incrível árvore de biscuit. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de escrever para não perder nenhuma das nossas aventuras criativas. Então vamos lá! Primeiro, pegue seu cabo de rede com cuidado, corte e separe os pares dos fios. Agora separe os pares dos fios. Esses fios serão a base para as raízes e os troncos da nossa árvore. É hora de dar vida à natureza. Música Agora com a massa de biscuit, envolva os fios. Vamos iniciar o processo pelo tronco da árvore dessa forma. Música Agora vamos envolver as raízes da árvore assim. Música Música Agora vamos envolver os troncos das árvores. Como eu disse, use a imaginação, agora você pode criar os detalhes da sua forma. Música 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 Agora, aqui nos garros eu vou enrolar um pouco para dar um pouco de torção, para dar aquele efeito de garros torcidos. Música 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 Como a esteca, adicione detalhes realistas a sua obra prima, rachaduras, texturas e formas que tornarão sua árvore única. É hora de mostrar seu lado artístico. Música 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 Depois de deixar secar a criação por 24 horas, vamos a parte das pinturas. Música Música Em seguida, misture as cores marrom, verde e musco e um toque de preto para dar vida a sua obra. Música 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 E assim vai ficar a árvore depois de pintar com essas cores. Música 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 Agora, com a cor branca, destaque alguns pontos para cima da luz. Música 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 Agora, pegue cola em spray e aplique no topo da árvore. Música 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 Amém. 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 E se for necessário, aplique mais cola. Amém. Amém. Lembrando, se você não possui cola em spray, você pode usar uma mistura de cola branca com água, mas o processo é um pouco mais demorado, pois tem a necessidade de deixar a cola secar e a água também. Agora, iremos pegar um pouco do verde musk, e vamos fazer alguns efeitos no topo da árvore, assim parecendo um efeito realista de sombra. E aqui está a nossa árvore feita de cabo de rede ganhando vida. Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar seus comentários, dar um like se gostaram, e é claro, se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras criativas. Até o próximo vídeo pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e fique ligado para mais arte criativa. até o próximo vídeo pessoal. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.